Atividade física na terceira idade reduz os riscos de doenças e garante qualidade de vida. Uma modalidade esportiva que vem crescendo no Brasil ajuda jovens em situação de vulnerabilidade de Santa Luzia na região metropolitana. E ainda, Cruzeiro estreia com empate na Copa do Brasil. Hoje é sexta-feira, dia 14 de fevereiro, o Horizonte Notícia já está no ar. Olá, vamos começar o HN desta sexta-feira falando de bem-estar. A Organização Mundial da Saúde estima que em 2050 a população no mundo com idade superior a 60 anos chegue a 2 bilhões de pessoas, representando um quinto da população mundial. Com o aumento da estimativa de vida, vem aí um grande desafio, como envelhecer de maneira saudável. Além de uma boa alimentação, uma rotina de exercícios pode ajudar nessa missão. Os passos firmes são de quem chegou longe. Maria Damas sempre praticou atividade física. Há cinco anos, por recomendação médica, aderiu à musculação e o resultado foi perceptível. A disposição da gente é outra, né? É outra disposição. Então, principalmente quando você faz de manhã, aí o dia é favorável. Quem passou dos 60 anos tem que se movimentar. A perda de massa muscular é normal com a idade, mas pode complicar doenças e sobrecarregar as articulações. O que tem na OMS, na Organização Mundial de Saúde, é a realização de 150 minutos semanais de atividade física. Pode ser diversa também. Ela pode se fazer um pouco de caminhada, um pouco de natação, que isso além de fazer bem para a saúde física, melhora a saúde mental, conhecendo gente nova, convivendo com pessoas diferentes, em locais diferentes, o que faz diferença na saúde do idoso também, no desfecho clínico. Não há um exercício específico. Qualquer atividade trará benefícios desde que feita de forma correta. O primeiro cuidado é buscar a orientação de um profissional de educação física, isso fato, e também em relação às patologias que o próprio idoso tem, para que a gente possa direcionar essas atividades de uma forma bem individualizada, para que gere realmente o benefício que é esperado da musculação para o idoso. A energia gasta aqui, garante disposição para aproveitar a melhor idade. Com certeza a qualidade de vida é bem melhor. A gente tem mais disposição, tem mais pique para correr atrás dos netos, e acompanhar os filhos, e fazer viagens, e é muito bom para a autoestima também. Mas o alerta não é só para quem tem mais experiência. A piora, a perda muscular, da função muscular, começa na terceira década, aos 30 anos de idade. Então, se você puder já fazer exercício físico, para poder colher os frutos mais tarde, é a melhor indicação. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, há no Brasil 15 milhões de pessoas com algum tipo de doença rara, em sua maioria crianças. Para dar visibilidade ao assunto e ressaltar a importância da prevenção, do diagnóstico e do tratamento, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência realiza na próxima segunda-feira, dia 17, uma audiência pública sobre o tema. O debate será às 14h30, duas e meia da tarde, no auditório José Alencar, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Após a audiência, deverá ser realizado na Praça da Assembleia um momento de entretenimento com as famílias presentes, com atrações como brinquedos adaptados e um estande da Casa de Maria, uma instituição de acolhimento. Também nesta segunda-feira, a Assembleia de Minas Gerais será iluminada na cor lilás, um dos tons da bandeira Mundial das Doenças Raras, que tem ainda azul, verde e rosa. E ela vai permanecer assim até o dia 2 de março. E um esporte tem se popularizado aqui no Brasil. O futebol americano tem ganhado espaço e caiu no gosto de uma turma de mais ou menos 50 jovens de Santa Luzia, na Grande BH. O local de treinamento é o pátio da paróquia Nossa Senhora Aparecida. O futebol americano pode até parecer violento. Terezinha tinha essa ideia quando o filho disse que queria praticar o esporte, mas ao ver os benefícios, virou incentivadora. Ele está melhor, a vida dele está melhor, entendeu? O comportamento dele na escola também mudou muito, melhorou, sabe? Até em casa também tem melhorado. O projeto em Santa Luzia tem cerca de um ano e meio. Começou em uma escola e agora é desenvolvido no pátio da igreja Nossa Senhora Aparecida. São 60 atletas inscritos atualmente. Nós somos um projeto e um time. O projeto a gente gera atleta de verdade, a gente preocupa com ele nos estudos, na casa dele, na vida dele, e também forma ele aqui como atleta, ensinando ele o que é o futebol americano, preparando ele, condicionando ele, para que no futuro ele seja um atleta completo e formado. Aqui os jovens aprendem todos os fundamentos do esporte, trabalham a parte física, mental, tem até espaço para as líderes de torcida. A disciplina é exigida mesmo fora do campo. Pode-se perceber que todos ficaram mais disciplinados. Começaram, todo mundo que acorda cedo agora, antes não tem mais moleza. Os estudos, porque aí para você continuar no time, você tem que estar com os estudos em dia. Aí todo mundo tem que estar bem nos estudos. E vi que foi cada vez melhorando mais para mim, assim, nesses aspectos. O evangelho é um convite para a transformação. O esporte também tem esse dom. A gente pensa que através disso, né, dá um novo significado para a vida do adolescente, da criança, e promove essa transformação, sim, com certeza, no mundo também, né, na vida começando da família, na comunidade e aí no mundo. Os atletas que se destacam viram coordenadores, assim como Bárbara. Antes era rebelde, agora um exemplo. Eu peguei muita responsabilidade sobre o futebol americano, eu não aprendi a respeitar mais, porque eu era muito rebelde. Aí com a disciplina que o coach passou para nós, foi um dos benefícios que eu peguei mais assim no futebol americano, foi o respeito e a responsabilidade mesmo. E chegou a hora de sabermos os destaques do mundo esportivo. André Cristino já está aqui no estúdio. André, Cruzeiro estreou ontem na Copa do Brasil com empate. Pois é, passou um sufoco, o Cruzeiro foi jogar contra o São Raimundo, saiu atrás do marcador, conseguiu a virada, teve um jogador expulso. No finalzinho, 2x2 contra o São Raimundo. Foi um resultado suficiente para o Cruzeiro avançar na competição. Não foi o futebol que o Adilson Batista e os torcedores esperavam, mas conseguiu seguir na competição. Na próxima fase, o Cruzeiro vai pegar o Boa Esporte, outro mineiro vão se enfrentar na segunda fase. O mais importante para o Cruzeiro nesse jogo, a parte financeira, o Cruzeiro recebeu cerca de 1 milhão e 100 mil reais na primeira fase e garantiu mais 1 milhão e 300, mais ou menos, por jogar a segunda fase. Ou seja, nesse momento de crise financeira que o clube vive, o dinheiro é muito bom na Copa do Brasil. E aí, então, os quatro clubes mineiros, Atlético Cruzeiro, Boa e o América, avançaram na Copa do Brasil. Nenhum venceu, foram todos com empate, mas os quatro avançaram. Cruzeiro feminino. Cruzeiro feminino vai muito bem, está disputando o Campeonato Brasileiro, na Série A1, primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e venceu o segundo jogo. Bateu o São José ontem por 3 a 0. O Cruzeiro está na quarta colocação. Vem subindo, havia uma dúvida se conseguiria repetir na primeira divisão o que fez no ano passado no A2, mas tem dado conta do recado. Na segunda-feira vai enfrentar o líder, o Santos, que é uma das equipes mais fortes do país. Vamos ver se consegue ao menos um empate fora de casa. Vamos vir aqui, então, para Minas Gerais. Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro vai para a sexta rodada agora, e ela vale bastante, porque no meio da semana que vem o Cruzeiro tem aquele jogo atrasado contra o Tombense, vai realizar e pode mudar a tabela. Mas nesse final de semana, vai começar no sábado, quatro horas da tarde, tem Tombense e o RT lá em Tombos. No mesmo horário, em Juiz de Fora, o Tupinambas vai enfrentar a equipe do Uberlândia. Aí são jogos que a gente vai acompanhar, que podem mudar um pouquinho a tabela, principalmente o Tupinambas, que está quase caindo ele, e o Vila Nova estão lá na parte de baixo. No domingo, 10 horas da manhã, o Boa vai receber a equipe do Vila Nova, que também está quase rebaixando. Às quatro horas da tarde, o Atlético joga contra a Caldense, no Mineirão. Às sete horas da noite, tem Patrocinense e Cruzeiro. E fechando essa sexta rodada, na segunda-feira, o Coimbra joga contra o América, no Independência. E a gente vai acompanhar. Segunda-feira você volta, então, para nos atualizar. André, a gente estava falando aqui durante o jornal sobre saúde, saúde na terceira idade. Parece que a saúde de um grande ídolo do futebol não está nada bem, né? Pois é. O Edinho, ex-jogador e filho do Pelé, revelou em entrevista que o rei do futebol vive um problema de depressão devido à falta de mobilidade. Uma reabilitação não adequada causa os problemas do tricampeão do mundo, que também não tem o rim e foi internado diversas vezes nos últimos tempos. O rei do futebol vive recluso, abatido e está fragilizado devido aos problemas no quadril, de acordo com o filho do craque. Em entrevista a um site esportivo, Edinho explicou que depois de um transplante de quadril realizado, a reabilitação não foi adequada, o que atrapalha os movimentos. Pelé comemorou 79 anos em outubro e tem se internado diversas vezes no hospital nos últimos tempos. Edinho também revelou que o rei não consegue andar normalmente, só com o andador, e que a situação deixa o tricampeão do mundo muito constrangido. As aparições públicas de Pelé, considerado por muitos o maior jogador de futebol da história, são cada vez mais raras. Desde os tempos de jogador, só tem um rim por causa de uma costela quebrada que atingiu o órgão, o que já causou uma internação no ano passado. O Papa Francisco recebeu no Vaticano, nesta quinta-feira, dia 13, o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em um encontro privado e particularmente significativo, após ter passado mais de um ano e meio na prisão. A reunião durou cerca de uma hora. A Santa Sé não divulgou um comunicado oficial devido ao seu caráter privado. Em uma conta na rede social, Lula escreveu que o encontro com o Papa foi para conversar sobre o mundo mais justo e fraterno. Que a gente precisa, né? Muito. O Horizonte Notícia de hoje fica por aqui. Para rever esta e outras edições, acesse nosso site, tvhorizonte.com.br. A gente volta segunda-feira, 8h45 da manhã, ao vivo. E é claro que nós dois te esperamos. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri